Esse é o seu programa. Verdade oculta. Porque está escrito, Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nada oculto que não haja de ser conhecido. De um lado, a palavra de Deus. Do outro lado, o argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? São as pregações que nós já cansamos de ouvir. As músicas que já cansamos também de ouvir. As doutrinas que estão por aí espalhadas. São argumentos de autoridade. Mas muitas das vezes, esses argumentos de autoridade não estão de acordo com a Bíblia. E este quadro visa justamente mostrar para você aquilo que as pessoas vêm repetindo, 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 sem consultar a Bíblia e acabam também errando por não examinar as Escrituras. A narrativa bíblica de Mateus 25, a parábola das dez virgens, é uma das passagens mais lidas no Novo Testamento e mais utilizadas em pregações. E nós comumente ouvimos os pregadores que repetem o que já ouviram também, mas não cuidaram de ler a Bíblia. Nós já ouvimos dizer que cinco virgens eram nécias e cinco eram prudentes. Está correto. Mas nós também já ouvimos diversas vezes esses pregadores dizerem que cinco prudentes se mantiveram acordadas e cinco nécias caíram no sono. E eu pergunto a você, esta afirmação está correta? Ou a Bíblia difere um pouco disso? Vamos ler. É pelo registro bíblico, realmente, todas adormeceram. Não devemos nem modificar, quanto mais inverter a palavra de Deus. Vamos prestar mais atenção. Amém. Amém.